Excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada para você. Vou aqui responder a pergunta da Gelsa Freitas. Ela tentou resumir a pergunta dela, mas está bem complicada, muito bem complicada. Gente, lembrando que perguntas complicadas, complexas, é totalmente necessário que você agende uma consulta com a gente. Aqui abaixo, tem um link, primeiro link dos comentários, onde fala assim, quer falar comigo agora, você clica lá e sim, a gente aqui no nosso escritório cai no meu atendimento. Meu atendimento já dá o atendimento inicial para você, a agenda é uma consulta com um de nossos advogados e daí em diante a gente conversa a respeito. Gelsa, eu vi que você é membro aqui, gratidão por você ser membro do meu canal e prestigiar todo o trabalho que a gente faz aqui por vocês. A razão nossa do trabalho são vocês aí com muito mais informação, sendo cada vez menos vítimas das circunstâncias, das histórias, principalmente dos abusos dos bancos. Eu combato, gente, os abusos dos bancos, eu não combato os bancos. Que isso fique sempre muito claro para você que assiste aqui o meu canal. Se houver abuso, com certeza a gente vai combater. A Gelsa Freitas colocou assim, Doutor, vou resumir um pouco, um pouco minha pergunta. O Banrisul comprou a minha dívida no Itaú. Ia terminar esse ano e o Banrisul refinanciou e colocou um valor de R$3.300 na minha conta em 2021. Sem eu saber, aparentemente, o finalzinho da pergunta, se ele possa entrar com a ação. Gelsa, vamos lá. Você falou assim que o Banrisul comprou a sua dívida do Itaú. Então o Banrisul foi lá no Itaú e comprou a dívida dele do Itaú. Você ia terminar esse ano, só que o Banrisul comprando essa dívida do Itaú refinanciou e colocou um dinheiro na sua conta de R$3.300. Sem você saber. Primeira coisa, primeiro ponto, vamos lá, Gelsa. Se você não sabia, se você não sabia, você não autorizou. Essa questão, vamos lá, o que seria uma compra de dívidas, gente? De um banco para com o outro, isso acontece a todo instante, a todo momento. Primeira coisa que você precisa saber, seção de crédito de forma onerosa ou de forma gratuita. Os bancos, instituições financeiras, eles fazem isso a todo instante e momento. Eles vão ali readequando, organizando a carteira deles e eles vão fazendo isso, a seção de crédito. De forma onerosa ou de forma gratuita. Gratuita, como o próprio nome diz, de forma gratuita, ou seja, eu dou essa parte da minha carteira para você, você me dá uma parte da sua carteira para mim e por aí vai. E ela de forma onerosa, ou seja, um banco realmente paga para o outro para ter aquela carteira, aquela carteira de clientes. E isso acontece a todo instante e momento. O que você precisa saber, que fique bem claro, qual que é a pergunta que você tem que saber. isso é legal ou não? Primeiro ponto, é legal sim. Está previsto no nosso ordenamento jurídico. Seção de crédito, tanto a título gratuito quanto oneroso. É legal e é possível sim. Um segundo ponto, você precisa ficar sabendo disso? Para a seção de crédito, não. Não é necessário que você esteja sabendo que esse banco ou aquele está fazendo isso ou aquilo. Mas aqui a gente vai para um terceiro ponto, que é o mais interessante da sua pergunta, Gelson. Você está me dizendo que o Banrisul comprou lá do Itaú, mas quando ele comprou essa dívida, ele colocou um dinheiro na sua conta e refinanciou, aí está totalmente errado. Por quê? A seção de crédito, ela não depende de você para existir. Ela depende somente do crédito. Mas a partir do momento que ele faz uma operação financeira, te liberando um valor na sua conta, te sujeitando a pagar mais parcelas, você falou que ia terminar esse ano, refinanciou, e nem sabe agora quando vai acabar, aí sim nós temos um problema. E esse problema não poderia ter ocorrido e ter acontecido. Então, Gelson, com certeza é possível sim. Estou falando nos moldes do que você me colocou aqui, tá, Gelson? Nos moldes que você me colocou aqui, com certeza é possível sim entrar de forma judicial brigando com relação a isso. Muitas vezes, gente, os próprios correspondentes bancários fazem isso. Quando você fez, às vezes, um empréstimo lá atrás, era tão costume, né, gente, nunca façam isso, a pessoa deixava usuário, senha, aí eles faziam lá, tem mais um valorzinho para liberar, liberava, você passava lá e assinava o contrato. Quantas vezes já aconteceu isso, gente? Até com clientes minhas já. A correspondente bancária liberava um dinheiro, a cliente ia lá e assinava. E, às vezes, acontecia até absurdos. Como absurdo, doutor Rafael? A cliente ia lá, pegava, assinava, e, às vezes, do dinheiro que aquele correspondente liberava para a cliente, ele pegava mais uma parte. Ah, ó, dona Maria, dona Ana, consegui aqui mais 500 reais para a senhora. Dos 500, me traz 100. E a cliente ia e deixava. Gente, totalmente lógico, né? Já não basta o correspondente bancário ganhar dos empréstimos que ele oferece a você, porque esse é o produto deles. Então, por isso mesmo, Gelsa, se aconteceu isso mesmo, do Banrisul ter colocado o dinheiro na sua conta, ter refinanciado, sem a sua anuência, sem o seu aval, não existe nem contrato. Mas será que foi o mesmo? Será que ninguém outro tinha dado seus? Às vezes, igual acabei de citar, correspondentes bancários agindo de má fé e usando dos seus dados para fazer isso? É uma outra pergunta. Por isso mesmo, Gelsa, se você precisa de mais informações a respeito, e para que você também passe mais informações para a gente, eu recomendo, Gelsa, que você agende uma consulta com a gente. Toda vez, gente, que vocês mandam uma pergunta para mim e eu não consigo, na mesma hora, responder, ou seja, falta dados, falta informações, inclusive você aqui, Gelsa, disse que tentou resumir a sua pergunta, se aconteceu como você disse, é possível sim um processo judicial. Mas a gente precisa pegar mais dados para ter total certeza que realmente isso aconteceu dessa maneira e é sim possível um processo judicial. Então, toda vez que vocês mandam perguntas que me faltam dados aqui, eu oriento cada um dos senhores e senhoras a agendarem uma consulta. Observem que tantos outros vídeos eu venho aqui, respondo as perguntas de vocês e muitas vezes não oriento, não falo, vá para a consulta. Mas tem vídeos, sim, que eu vou falar para você, assim como o seu aqui, Gelsa, eu entendo que o agendamento de consulta é o melhor caminho aqui. Isso aconteceu desse jeitinho mesmo. Ou seja, você não pediu, não assinou nada, não deu anuência. Quando a gente pedir na justiça para que eles provem mostrando o contrato, o que eles vão mostrar? Nada. Um outro ponto para fechar aqui, Gelsa, esse valor de R$3.300 que colocaram na sua conta, você tem ele ainda ou não? Que é uma outra grande questão. Infelizmente, gente, a justiça, eles têm entendido que mesmo que você não tenha solicitado essa ou aquela operação de crédito, esse ou aquele empréstimo, se o dinheiro cai na sua conta e você usa, olha que loucura. Eu falo loucura porque não compartilho disso, não compactuo com isso. a justiça entende que se você, mesmo não solicitando, usou o dinheiro, é como se você tivesse dado anuência. Ok, aceito o dinheiro que colocaram na minha conta. Olha que absurdo. Então, para fechar isso, Gelsa, esses R$3.300 que colocaram na sua conta, você tem ele ou também não? Agende uma consulta que eu creio que é o melhor caminho para a questão do seu caso. Aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário, tem aqui a mensagem Quer Falar Comigo Agora? É só clicar, você já caiu no nosso WhatsApp aqui. Deus abençoe muito você, excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada. Até mais, com Deus, tchau, tchau.